E aí, amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando o Saque Serviço de Atendimento ao Corredor, o espaço onde vocês deixam os comentários, eu rebato em cima e vira aquela conversa marota entre corredores. Um botequinho virtual para corredores. Aqui não tem censura, não tem regra e é na lata, certo? Deixe o seu comentário em qualquer um dos vídeos do canal, mesmo que sejam muito antigos, e ele pode vir para aqui, beleza? Esse quadro é um oferecimento da Insider, a marca de roupas tecnológicas que faz simplesmente que tem o tecido mais confortável que você já colocou em contato com a sua pele. Essa aqui, por exemplo, é a cor índigo, cor nova. A paleta de cores da Insider está grande, não se restringe só a preta e a branca. E as camisetas da Insider duram muito, não perdem a cor, te trazem aquele conforto térmico, olha o caimento dela, perfeito, certo? Extremamente confortável. Além desse conforto térmico, dela estar sempre fresquinha e gostosa no contato com a pele, ela não precisa passar. Você tira do varal, mete no corpo, com o próprio calor do corpo, ela assenta. E sabe o que é o melhor? Nós temos um cupom nesse canal que vale para o site inteiro. Eu vou trazer depois, num vídeo, o Rude, que é tipo um casaco que eles me mandaram, que tá absurdo. Sempre lançando coisas novas e tudo cabe o cupom CORREDORES12. Aproveita, porque a Insider é que bota para rodar esse quadro aqui que você tanto gosta, o saque. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Que hoje tem polêmica. Pode ser que esteja um barulhinho de fundo que um lazarento resolveu ligar uma maquita agora aqui do lado, aqui para cortá-lo. Leandro Calabria Martins manda. Por que será que a hidratação especial do Kipchoge não estava onde deveria estar no 30? A mesa é filmada, né? Valeu. Hum, conspirações. Gosto. Gente, na verdade, ele tá falando aqui da Maratona de Boston, né? Deu ruim para o Kip. E eu acho até louvável esse culto ao Kipchoge. Eu sou muito fã dele. Ele é o meu grande ídolo nesse esporte aí. Surgiu, né? Bem dizer pra gente. Depois que eu entrei na corrida, assim. Então ele é um fenômeno muito recente. Mas é simplesmente o maior maratonista da história, né? Um dos maiores corredores da história também. Pra muita gente, o maior corredor da história. Mas, ele também pode perder, né? Nem sempre precisa ter uma grande causa obscura por trás. Vocês podem ter certeza que se tivesse algo que faltasse, Se tivesse faltado garrafinha. Ou se tivesse perdido a garrafinha. Teve gente que falou que ele passou e perdeu de pegar a garrafinha. Se tivesse um grande motivo externo, Ele esbravejaria ali na hora. Ele gesticularia. Ele protestaria. No final da prova, não teve nada. Teve aquele ar sereno do Kipchoge, De quem engoliu o choro e assumiu que não tava num bom dia. Então, o Kip também é humano, no final das contas. Embora seja um quase ET. Ele tem dias ruins. Não é a primeira vez que ele perdeu. Certo? Lembre-se que em Tóquio ele ficou em oitavo. Então, acontece. Ele não é uma máquina. Ele pode perder simplesmente porque não tá num bom dia. E não necessariamente porque fatores externos sabotaram a corrida dele. Então, de verdade, botar uma culpa numa garrafinha que perdeu e tal. Claro que essa suplementação é fundamental e tal. Mas nem sei se perdeu de fato. E nem ele culpabilizou isso. Então, simplesmente, assim como o amador, Não é todo dia que tem pão quente. E não é. Olha, vou te falar. Nesses sete anos de corrida, Eu já consegui marcas surpreendentes, assim, Que eu saí da cama e eu não tinha ideia que era um bom dia de corrida. Eu simplesmente fui lá e a corrida encaixou. E era o chamado dia, né? E teve dias que me preparei pra caramba. E cheguei lá e não deu. Não deu o que eu buscava. Então, assim, corrida tem muito isso. É dia. Tudo bem que pro Kip parece que todo dia é dia, né? E ele é muito constante. Ele é o cara muito regular. E ele ganhou 95% das maratonas que ele participou. Mas é passível também de dar ruim, tá? Sobre o Corre Trilha, lançamento da Olímpicos, né? O terceiro lançamento já foi o Corre 3, já foi o Vento 2. Agora foi o Corre Trilha e ainda falta o lançamento oficial do Grafeno 2. O Lauri Paz fala, O cabedal sendo bem respirável, eu achei legal porque é uma dúvida sobre um modelo, mas que é uma tendência de mercado. O cabedal sendo bem respirável, ele é bem transparente. A pergunta que é, ele fura com facilidade? Não é questão de furar com facilidade, mas sim, são cabedais mais delicados. As marcas, pra deixar os tênis mais leves, e isso vale principalmente pros chamados super tênis, aqueles tênis com placa de carbono, os cabedais são assim, uma telinha. E sim, você precisa tomar mais cuidado. Esses tênis com cabedal transparente são mais frágeis, diferentes daqueles... Meu, você pega aqueles tênis mais simples, ele tem dupla camada de tecido na frente, e mesmo assim, às vezes, uma pessoa mais unhuda, fura aquilo. Então sim, é a joia da coroa, é aquele tênis que você usa com muito cuidado, tem que tomar mais cuidado sim, eles são mais frágeis sim. No caso do Corre Trilha, imagina, ele vai pra um ambiente bruto e ele tem um cabedal de oxitec ali, que é delicado, mas ele tem aquela biqueira, que é onde mais tem a porrada ali com pedra. Então, não vejo muito problema, assim. A parte que é mais respirável é mais em cima do pé, onde vai bater menos, assim. E eu nunca furei um Corre 2, nem um Corre Vento, né, que foram os que eu mais usei, usei todo o ciclo de vida deles. Ainda uso, ainda tem os dois lá que eu recebi da primeira geração. Corre Vento eu ainda uso, é, pra alguns treinos e pra andar e pra enxurrasco, e o Corre 2 eu uso até hoje pra treinar, não furaram, não cabedal não. Paulo Pena fala, Tio Maico. Ai, que bonitinho, a Maquita deu lugar pra o Quero Quero, o Tuiuiu. É, vamos continuar aqui, me perdi um pouco, eu tenho um TDAHzinho, faz me perder um pouquinho. O Paulo Pena fala, Tio Maico, não sei se você vai ler este comentário. Chupa! Mas, com a ajuda de seus vídeos, tirei muitas dúvidas. Gostaria de poder fazer uma corrida com você e conhecer você pessoalmente. Gosto muito da sua sinceridade. Paulo, é mais fácil do que você imagina. Agora, o canal Corredores vai oficialmente mesmo estar muito mais presente em expo de provas. A gente fez a nossa tenda. Ó, agora, por exemplo, a gente fechou. A gente vai estar na São Paulo City, na expo da São Paulo City e na prova. A gente vai estar em todo o circuito PagMenos da Chelsea. Vai estar nos dias de prova com tenda do canal. Então, vai ficar cada vez mais fácil encontrar o canal. Isso é uma coisa, uma vontade minha que eu tinha faz tempo. Está mais presente em expo. É o nosso ecossistema, é o nosso público. Claro, há uma chance de eu vender o produto do canal. E também, há uma fonte de renda do canal. Mais uma e eu preciso. E é isso. Vai ser muito legal para todo mundo, para quem é seguidor do canal. A experiência na Maratona de São Paulo foi incrível. Foi demais. Foi animal. Encontrar um monte de gente por três dias. Não são todas as provas que vão ter expo. Mas vai ter muita prova que vai ter tenda no dia da prova. E a gente vai correr a prova e depois vai ficar na tenda lá. Para interagir muito com vocês. E não seja tonto de ter vergonha de chegar. Tem gente que me manda mensagem e eu vi vocês, mas fiquei com vergonha. Perdeu. Não tem que ter vergonha. Só chega. Meu vídeo da volta à corrida, né? Vocês sabem. Estou voltando gradativo. Voltei para a esteira. Já fiz a primeira provinha. E estou fazendo os treinos de semana em esteira. Treinos no ritmo de trota e anda. A Paula P. fala. Que alegria. Parabéns pela persistência e pelo retorno. Estou em uma fase parada e ainda vou ficar mais um tempo. Mas me senti feliz pelo tio Maico e já fiquei sonhando com a minha volta. Vai, caralho! Paula, é isso mesmo. Quando eu estava machucado, eu estou lesionado, né? Vamos deixar bem claro. Eu estou lesionado. A dor. Agora eu estou gravando aqui. Eu estou sentindo ela. Mas é uma volta gradativa e não estou queimando etapa. Aliás, eu fiquei 100 dias parado. Essa volta gradativa com muito fortalecimento, intensificando o fortalecimento, faz parte do protocolo. E eu via muita gente se machucar, voltar. Então é assim. É o ciclo natural do corredor. Às vezes precisa parar no estaleiro. É temporário. Não é definitivo. Já falei isso mil vezes. Não são palavras de encorajamento vazias. Simplesmente para você, menino ou menina que está lesionado, se sentir melhor. Não. Realmente. Lesões, elas o tempo todo, elas saram, voltam. Estava vendo um vídeo no Instagram da Raquel Castanharo que acompanhou uma paciente que teve uma lesão super feia e estava correndo Boston. Então é assim. Volta por cima. Tenho também o tio do Bolt, meu amigo Maurílio. Também. Ficou quase um ano afastado. Correu Boston também. Então dá para voltar e dá para voltar bem e dá para voltar melhor do que você estava antes. A Farofa da Rosinha fala. Parabéns tio Maico. Valeu a pena as novenas. Acender vela. Bater tambor. Entregar um boi. Dois cabrito e um galo. Geral tá feliz junto contigo. Hashtag cautelinha. Vai mais. Vai mais não vai muito. Vai mais não vai muito. É. Eu. Cautelinha total. Hashtag cautelinha total. Gostei da hashtag. E é isso. Para mim não era da boca para fora. Eu queria muito estar podendo correr 5K. Né. No domingo agora na minha primeira prova do ano eu corri 7K no trote e anda. E assim vai. Quando eu for sentindo que dá para aumentar eu aumento. Mas muito gradativo. Respeitando o corpo. Vindo o corpo. Levando em consideração a dor. A dor é o meu limiar. Né. Menino Bolt voltou faz um ano. E ele ainda. Você vê. Tem hora que ele tá mancando. Eu falo. Tá doendo. Não. É. É porque eu não tenho confiança de soltar o peso no joelho. Então. É um processo psicológico. A volta da. Da lesão. E tem que ter calma. E tem que ter. Parcimônia. Reserva. E é isso. Eu tô. Hashtag cautelinha. É nóis. Ah. O Natal Bafeiro. Natal. Natal é veinho. Tem nome de veinho. E o Natal viu o vídeo sobre canelite que a gente tem no canal. Jogue lá. Tem exercícios práticos para você combater a canelite. Para prevenir e para tratar. E o Natal fala. Olá. Boa tarde. Eu vi sobre canelite. Nunca me deu estas dores. Estou com 70 anos. Olha que beleza. Gosto de participar das corridas. Faz 4 meses que eu sinto. E não melhorou. O que for melhor. Preciso fazer para melhorar. Enfim. Natal. Siga os exercícios desse vídeo. O Caio Maciel do Laboratório da Corrida. Manja muito. E é na persistência. A canelite é uma dor um pouco persistente. Mas ela sara mesmo. E eventualmente ela volta. É uma dor que às vezes fica meio crônica. Meio. Às vezes ela é crônica. Às vezes ela é aguda. Enfim. E ela aparece. Ela aparece. Ela volta. É um negócio que você vai lidando. Às vezes é a sua biomecânica. Não fique atrás de mudar o seu jeito de correr. Faça fortalecimentos. Faça os exercícios do vídeo. E você consegue lidar. E conviver. E tratar. E superar a canelite. Não é uma lesão. Assim como quase todas as outras que eu falo aqui. Não é uma lesão que vai tirar o amador da corrida. Certo? Às vezes é uma lesãozinha que vai te incomodar. Vai lembrar que ela está lá. Mas ela some e te dá paz em vários períodos. Beleza? Sobre tênis. A polêmica garantida neste vídeo. Rafael Gravito fala. Algum review de algum tênis. E ele postou. Olhando assim parece bom. Mas só experimentando para saber. Não confio na Olímpicos. Ainda mais. Que ela está pagando para os influencers falarem bem. O Edu do Tênis Certo. Colocou o tênis Corre 3 como o melhor do mundo. É uma piada. Primeiro. Eu não sou advogado de ninguém. Mas não falou que é o melhor do mundo. Falou entre custos e benefícios dos tênis pau para toda obra. Que ele está bem cotado com o Corre 3. E eu decidi pegar esse comentário. Para falar sobre a relação. Tem gente. Esse comentário seu é muito importante. É o pensamento de muita gente. E eu vou falar a real. Como funciona aqui. A relação das marcas. E o poder de influência de uma marca sobre um canal. Especificamente sobre o canal Corredores. Como é que funciona aqui. E aqui qualquer um pode me contestar. Nos comentários. Inclusive. Qualquer um que saiba. Como é que funciona o mundo das marcas. E diga que eu estou mentindo. Pode contestar aqui. Que eu vou rebater. Essa frase tua. Paga para falar bem. Eu vou te falar. Por exemplo. Qual é a minha relação com a Olímpicos. No começo do ano. Todo começo de ano. Há dois anos. Graças a Deus. A Olímpicos entra em contato com esse canal. Através de uma agência. E fala assim. A gente quer um orçamento. De ações de marketing. Para os lançamentos. Agora. Como que foi para esse ano. Para os lançamentos do Corre 3. Para os lançamentos do Grafeno 2. Do Vento 2. Vão ser. Três idas a São Paulo. Para cada lançamento. Porque isso tem que computar. Isso vai mudar o orçamento que eu dou. É um. Eu vou receber o tênis em casa. E preciso fazer um review. Ou eu preciso ir para São Paulo. Para o lançamento. Não. São três viagens para São Paulo. Mais uma viagem para a fábrica lá. E as pessoas ainda não entenderam. Que isso aqui é trabalho. E assim. Falam. Ah. Levou para a fábrica. Eu não vou para turismo. Cada vez que eu vou para a fábrica. Por exemplo. Que eu fui lá para. Parobé. Lá no sul. Ou que eu fui para. Para o Nordeste. Na fábrica agora. Ver o. O coiso. Eles me tiram. Do ambiente. Onde eu estou o dia inteiro. Trabalhando para ganhar dinheiro. Para o canal. Então. Isso tem um custo. Não é um prêmio para mim. Ir na fábrica. Não. Eu cobro para ir na fábrica. Porque. Está me tirando do meu. Ambiente de escritório. Isso tem um preço. Esse deslocamento. Eu fico dois dias fora. A firma para aqui. Né. Então. É. É. Eu cobro. E daí. O que a marca me cobra? Ela está cobrando a minha. Ela está comprando a minha opinião? A marca está comprando o meu julgamento? Não. De forma alguma. Nunca. Uma marca pediu. E se pedisse. E se pedir um dia. Vai ouvir um não. De verdade. Eu nunca lidei com uma marca que quis comprar opinião. Eu vou te falar. O que as marcas pagam. Elas marcam. Elas pagam o seu espaço. Elas pagam a visibilidade. Elas pagam que você esteja presente ao evento e dê a sua opinião. Quando eu falo bem de um produto. Eu acho bom o produto. Se você acompanha o Instagram do canal Corredores. Na semana passada. Eu recebi um óculos da Nike. De um pau e cem. E eu achei ridículo. Parecia um óculos de rolezeiro. Então eu não tenho rabo preso com marca. Eu não vou falar bem porque eu recebi. Tio Mike. Mas se o senhor falar mal. O senhor nunca mais recebe produto. Sim. Acontece. Isso já aconteceu com algumas marcas. Entendeu? Eu do nada. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu tentei forçar minha mente já. Eu já. Eu tentei lembrar. Se um dia eu falei mal. Muito mal. De algum produto da fila. Por exemplo. Que justifique. O fato da fila ter sempre me mandado coisas. E nunca mais. Identificar o canal Corredores no seu radar. Lançou agora o KR6. Não existe o canal Corredores. Estava Deus e todo mundo. Não existe o canal Corredores. Na manha. Depois de sete anos. Com o tamanho que a gente tem. A gente tem alguma relevância. Então. Não venha me falar que a marca não sabe que nós existe. É. Sabe? Mas ela escolheu. Então assim. Se rola bico de marca. Beleza. Agora ela mandar dinheiro. Pedindo. Pra eu falar bem. Eu vou te falar que eu ia cobrar caro pra caralho. Ou melhor. Não ia cobrar. Eu vou te falar um outro exemplo. Teve uma marca. Que eu não vou falar. Por ética. Uma marca. Pouco conhecida. De equipamentos eletrônicos. Me mandou um relógio. E queria pagar por um review. Um review pago. Comprando opinião? Não. Pedindo pra ser analisado. Porque normalmente eu não analisaria aquele produto. Me testou um relógio. Me mandou. Me acertamos um valor do review. Beleza. Porque o review. Ele é gratuito. Quando interessa por canal. Mas você compra. A prioridade na fila. Ah. Esse review. Um dia eu posso ser que eu faça. Pode ser que eu faça. Mas não. Nós queremos que você faça em tal dia. Solte em tal dia. Isso tem acerto. Cobra-se pra isso. Eu tô vendendo espaço. Num canal. Que eu. É. Criei o público. Ao longo de sete anos de trabalho. Então é justo. Cobro. E daí. Eu testei. Por uns cinco dias. Eles falaram assim. O que você tá achando do relógio? Eu falei. Olha. É uma bomba. O relógio não mede nada direito. Não mede. Velho. Erra no básico. Eu ia com o polar num pulso. Eu ia com o relógio no outro pulso. O relógio. Erra tudo. Erra em pequeno. Em cem metros. Ele dá dez metros de diferença. Não tem condição esse relógio. Não tem condição dele estar no mercado. E eu vou. Arrebentar ele. Não reviu, cara. Só que. Preste atenção. A marca estava me pagando. Pra soltar aquele review. Naquele momento. Eu achei digno e ético da minha parte. Falar. Gente. Não vamos soltar esse review. Eu não vou cobrar de vocês. Pra falar. Regaçar vocês. Entendeu? E eles falaram. Michael. Obrigado pela transparência. Valeu. Então é isso. Perdi o dinheiro. Vi criar asa. Você acha que eu vou cobrar pra arrebentar uma marca? É diferente. Entendeu? A marca estava me cobrando. Eu estava cobrando a marca pra ela ser arrebentada. Seria muito canalha da minha parte. Agora. Se é um tênis que chega pra mim. E eu acho ruim. Eu falo. Assim como eu já falei várias vezes. E assim. Dificilmente eu vou achar um tênis ruim. 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 Eu vou achar que ele tem pontos. Ruim. Né? E é isso. Eu saliento. Se você está acostumado a ver os reviews do canal. Você sabe que eu. Quando não tem uma coisa legal. Que não serve. Pra mim. Eu falo. Tem coisa que eu sei separar. Que não é uma coisa legal. Pra mim. Mas que não é que o tênis é ruim naquilo. Tipo assim. Tênis de forma estreita. Eu não gosto. Mas serve pra um monte de gente. Então é isso. Eu nunca. Posso te falar. Que eu nunca ganhei dinheiro. Em sete anos de canal. Indo pra oito. Pra falar bem de uma marca. A Olímpicos. Faz tênis muito bons. Nessas últimas duas gerações. E eu não vou ficar criticando. Porque é brasileiro. Porque você. Tem síndrome de vira-lata. E acha que produto nacional não vale nada. E eu vou ficar caçando defeito. Além da conta. Eu analiso igualzinho. Eu analisaria um Nike. Ou eu analisaria um New Balance. Aliás. New Balance. Adidas. Tênis. Que também dão problemas. Que também vem com defeitos. Que também furam prematuramente. Todas as marcas tem problemas. Todas as marcas tem acertos. Eventualmente elas aparecem aqui sem pagar nada. E eventualmente elas pagam pra ter um lugar de destaque. Eu cobro. Porque é o meu ganha-pão. E aprendi a dar o meu valor. Principalmente nos últimos dois anos. Que isso aqui é meu trabalho em tempo integral. Dois anos e meio já. Eu cobro. Cobro por bastante coisa. Cobro pra ir. Cobro pra analisar. Cobro pra vender espaço. Cobro pra estar em prova. É isso. Esse é o meu trabalho. Certo? É isso. Espero ter esclarecido. Acabado com qualquer teoria da conspiração. Tio Maico. Funciona assim em todos os canais? Tem canal que cobra pra falar bem? Possivelmente tem. Não é o meu caso. Beleza? Beijo nas crianças. Jesus no coração. É nóis. Tio Maico. 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 Obrigado.